Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, sábado dia 13 de julho, é, o tempo tá passando rápido, né gente? E vamos pra mais um vídeo, esqueminha aí entre os irmãos, né, aqueles irmãos lá daqueles tempos, esqueminha com o Barbudinho, foi detectado, né? É, meu irmão, os caras não param, e aí acabou que tá ficando tão na cara, né, que os caras tão começando a mostrar que, olha, não pode, vamos devagar, né, baixa a bola aí um pouco, vamos com calma, né, chega, vamos lá assistir o vídeo pra vocês entenderem melhor o que está acontecendo. O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União a suspensão temporária do acordo entre o governo Lula e a Âmbar Energia. A empresa pertence aos irmãos Joesley e Wesley Batista, do grupo JIF. O MP justifica que houve descumprimento de prazos na entrega de usinas termoelétricas, depois de um leilão realizado em 2021. Além disso, o Ministério Público também pretende que os contratos entre a empresa e o governo sejam cancelados. Em abril deste ano, a companhia conseguiu um acordo com o Ministério de Minas e Energia, mesmo depois de os ministros do TCU votarem contra um acordo que viabilizasse a manutenção do contrato. Silvio, vale lembrar aqui pra quem nos acompanha que o presidente da Âmbar Energia, o Marcelo Zanatta, e o diretor Cristiano Souza, chegaram a participar de várias reuniões com o ministro de Minas e Energia, salvo engano, foram 17 reuniões com o Alexandre Silveira e também com os secretários da pasta. E essas reuniões estavam fora da agenda oficial. E isso ocorreu, coincidentemente, antes da publicação da medida provisória, que acabou favorecendo, então, a empresa Âmbar, essa empresa que pertence ao grupo dos irmãos Batista. Olha, o Ministério Público age cautelarmente e de forma, a meu ver, adequada. É preciso olhar com muita atenção tudo o que está acontecendo envolvendo os irmãos Batista e o governo Lula III. Com muita cautela, com muita atenção. Reuniões com o ministro fora da agenda, olha, levanta suspeita. Não há outro termo, senão levanta suspeita. Vamos lá. Eu queria destacar aqui duas coisas. Primeiro, essa relação dos irmãos Batista com o PT foi, talvez, depois da Odebrecht, o segundo coração dos escândalos em gestação, engendrados, porque já estavam ali, de alguma forma, institucionalizados, que a Lava Jato conseguiu desvendar. E também, agora, foram desmontados por força de cortes superiores, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, evidentemente. Então, há uma tentativa de reabilitação de negócios dos irmãos Batista e do governo Lula III. Não tem cheiro bom. O faro não é bom. Quero destacar também mais um ponto. O presidente Lula foi à Bolívia recentemente. De novo, mais negócios que envolvem os irmãos Batista na área de energia. Ou seja, mais um indício. E finalizo. O Tribunal de Contas da União, nesse momento, tem, aliás, a presidência do Bruno Dantas é marcada pela criação de uma secretaria de conciliação. Estranhíssima. Estranhíssima secretaria de conciliação entre interesses privados e públicos. Como se o TCU, a mão amiga do TCU, vamos usar o português, claro. Como se o TCU pudesse ser uma Câmara arbitral de interesses privados e públicos. O Tribunal de Contas da União fiscaliza e aplica multas. Suspende contratos. Essa é a finalidade. Mas não. Foi criada uma secretaria para arbitrar, rever contratos bilionários. Quem aí do outro lado da tela adivinha o principal interessado? Aliás, os principais contratos batem na porta de qual empresa? Quem aí adivinha? De qual família? Batista? Alexandre, quero ouvi-lo aí acerta. O Ministério Público impedir aí a suspensão desse acordo que favorece aí a empresa, né? A AMBAR, Energia Empresa, que faz parte aí do grupo dos irmãos Batista, nesse caso, Alexandre? É para proteger o dinheiro do pagador de impostos. Já se paga muito imposto, é muito duro. Os mais pobres pagam muito imposto em relação ao que ganham, proporcionalmente. Então, é para proteger. Porque tudo que a gente viu, e aquilo que a gente viu na Lava Jato, os próprios ex-ministros da Fazenda, Mantega, Palocci, quando depunham sobre... Ah, veio aqui alguém da Odebrecht, de outra empreiteira, para conversar. Sempre o presidente sabia. Sempre era com sinal verde, o presidente mandava abrir a porta. Então, o sujeito para entrar 17 vezes no Ministério de Minas e Energia, é claro que ninguém faz isso à rebelia do presidente, ou com desconhecimento do presidente. Foram lá preparar as coisas e depois saíram a medida provisória que se encaixa ali perfeitamente. Compram usinas termoelétricas de uma empresa que tinha a concessão no Amazonas e que está toda endividada e que não estava dando certo, mas não compram a dívida. Quem vai pagar a dívida é o consumidor de energia elétrica. Ou seja, é muito fácil ser empresário mamando nas tetas do Estado brasileiro, que, na verdade, o leite que sai dessas tetas é o imposto que as pessoas pagam. Não tem outro lugar. Não vem de Marte e não vem da China. Vem do bolso e do suor do pagador de impostos. Então, o Ministério Público fez muito bem. Agora, o Silvio lembrou essa secretaria estranha do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União está se metendo a fazer política, sendo árbitro muito estranho. Não faz parte do Tribunal de Contas. O que faz parte do Tribunal de Contas é o que o ex-presidente Cedras fez, com essa licitação tão estranha quanto o arroz com queijo, o arroz com sorvete, daquele leilão de arroz. A história de a gente ter oportunidade de saber o resultado um dia antes de uma licitação com quatro vencedores. Então, são essas coisas estranhas que estão acontecendo, que não devem surpreender todos aqueles que acompanharam o Lava Jato, que sabem qual é o modus operandi. Parece que não tiveram muita criatividade para ir descobrir outra coisa. Talvez até dentro de segredos do novo mundo digital, mas parece que não se atualizaram. Deixa eu aproveitar e chamar a atenção aqui no nosso aplicativo da Revista Oeste. Você que ainda não baixou, corre na sua loja de aplicativos do seu celular. Para 19h36, tem mais uma notícia aqui para você. A Caixa Econômica Federal rebaixou de cargo três funcionários que se posicionaram contra uma operação de 500 milhões de reais proposta pelo presidente da Caixa, Asset, braço de investimento do Banco Estatal. O dirigente pediu a aprovação da compra da dívida do Banco Master de propriedade de Maurício Quadrado, citado em delação premiada por ter supostamente pago propina para viabilizar uma operação. No relatório, os gerentes desaconselharam enfaticamente a operação considerada atípica e arriscada. Pioto, é uma notícia que preocupa, uma retaliação dos funcionários da Caixa Econômica Federal, Banco Estatal, uma operação grande, gigante, de 500 milhões? Meio bilhão de reais com todas essas denúncias, uma análise técnica levando-se em conta toda a natureza da operação. Os gerentes, que são técnicos, vão lá e desaconselharam a operação. Ganharam de prêmio, não um contra-argumento técnico para fazer aprovado, não, rebaixamento de cargo. Isso me lembra um caso lá atrás, em 2014, indo agora para o mundo privado, uma executiva do Banco Santander olhou para o governo Dilma Rousseff no primeiro mandato e falou, isso aqui vai dar muito errado. E mandou um relatório, como obviamente é um serviço do banco, para clientes na época que tinham renda superior a 10 mil reais. Perdeu o emprego, ela entrou na justiça, inclusive. O então, digamos, cabo eleitoral Luiz Inácio Lula da Silva fez reclamações públicas em relação a uma técnica de um banco que tem que prestar atenção em como garantir, obviamente, a rentabilidade dos seus clientes. Veja só que quando alguém faz análise técnica neste governo, corre risco ou de perder o emprego, perder cargo, ser rebaixado e por aí vai. Os técnicos precisam prevalecer, mas não parece que é exatamente essa a lógica do governo Lula. Bom, e daqui a pouquinho, na sequência, tem o programa... Bom, pessoal, é isso aí, né? Mais um, mais um, este teminha no grau. Caras, amigos, parceiros, né? Imagina o que deve passar, gente. Isso foi uma pessoa que não aceitou a maracutaia. Imagina o que não passa aí nos bastidores de tudo isso, né? Eles têm a noção. Eles conseguem mensurar aí o tamanho do negócio. Porque eu... Existe um ditado, né? Que onde há fumaça, há fogo. E se há fumaça, é porque o fogo já está apagando. A fumaça é só um indício de todo fogaréu, né? A fumaça, ela é um indício de um fogaréu. Já aconteceu. O fogo, fogo mesmo... Não, a fumaça... É, até que sai fumaça, dependendo do que estiver queimando, né? Geralmente, a fumaça, ela é depois que o fogo apaga. E aí, isso aí é só um... Um negocinho, assim, perto do que a gente não sabe. É só um risquício aí do que a gente não sabe. E depois desse daí... Pessoas não vão mais arriscar seus empregos. E vão acabar... Sendo cúmplice, né? Ainda tem poucas pessoas que não se vendem, que não conseguem ser cúmplice dessa situação. Ainda existe, mas... Vai acontecer muito depois dessa notícia que a gente acabou de ver, né, gente? É triste. E muito disso aí é dinheiro do povo. Porque se não fosse dinheiro do povo... Não teria esses esquemas. É muito esquema. Muita maracutaia. E por incrível que pareça, né? Essas maracutaia, esses esquemas... Só acontece no barbudinho, né? Nesse nível aí, é só no barbudo, gente. Pela madrugada, hein? E aí, é só no barbudo ver, né?